Olá! Vai ter batatinha pro vovô Anésio, olha só. Batatinha pintadinha. Ele ama isso daqui. Mais gordura. E agora, pra não ir. Ah não, quanto mais queimadinha pra ele melhor, né? É, é. E as dores da avó? Cada vez pior. Essa noite precisa levantar de madrugada e tomar remédio, é médio porque eu não ventava de dor. Ai, tá, meu Deus. Esse aqui, aqui e aqui. Fazer assim. Ai, eu não aguento. Nossa senhora. Três, três e pouco. Eu levantei e falei, ah, eu vou tomar remédio. Ai, demorou pra melhorar. Demorou pra ajeitar tudo. Faz parte da... Uma delícia. Faz parte da idade, vó. Dos oitenta. Faz parte da delícia. Como a vó fala, duzentas, né, vó. Sei que... Ficar com o corpo ruim, gente, não é fácil. Nossa. Meu Deus. Tava pedindo pra não pegar esse negócio aí, aí. Já veio que veio babando em cima de mim. Eu não fiz os exames ainda, porque acho que tem que esperar três dias pra fazer o exame. É? Três dias? Três dias. Tá bom. Eu vou tirar a linguiça aqui e a água aqui. Ver, que depois nós vamos ver. Olha só. O que você vai fazer, vó? Vamos fazer a cafta. A cafta? Vinte pras dez. Não, você não acreditou. Meu Deus do céu, que feio. Você não acreditou, cara. Olha só. Vinte pras dez. Nem acreditou, né, vó? Não. Tá aí, vói. Perdeu hora hoje, hein? Eu tô acostumada que eu sempre levanto e ele já... Ele encosta aquela porta ali. Pra não fazer barulho pra mim. Eu levanto, a porta tá encostada e já levantou. Ele já tomou café e depois lixe na rua. Mas eu levanto, não foi. Tá dormindo. Tá dormindo. Tá dormindo. Ô, dormiu bem, hein? Nossa senhora. Dormi demais, cara. Dormiu demais, né? Deixa eu pôr o aparelho nele. Fica mais fácil pra gente conversar. Se não, não dá pra falar com o vovô, não. Não passa nada no pão, não. É pão com cafezinho e pronto, ó. Vai lá, dá uma olhada. E aí, se ele tá no remédio? É, tô só observando o remédio. Esse aqui de apoio. Eita. Eita. Que negócio estranho, cara. Meu corpo não tá legal. Olha. Tá feita. Vem cá, galera. Cuidado aí, vó. Dormiu bem, hein? Tava gostoso. É isso que eu tô pensando. Tava gostoso. Tava tristeza quando tem que levantar cedo e amanhã tem que levantar cedo de novo. Por quê? Porque eu tenho que adiantar o almoço, porque amanhã é melhor, melhor. E aí, nove horas, ele vai acabar até dez e cinco. Eu tenho que deixar o almoço tanto, né? Ixi, vó, deixa fritando mais, hein? Ou não? Tá bom. Tá bom? Ovô, é o frio. O frio da vontade de dormir. Quer ficar mais na cama. Não é não, pessoal? Imagina gostoso. Bate aquele friozinho. Você pode ficar um pouquinho mais na cama. Uh, coisa boa. Que beleza. Eita, nós. Daqui a pouco, fisioterapia. Bora lá, hein? E aí? Melhorou? Muito bom. Isso daqui eu preciso guardar, porque senão tem gente que, ó, pau, tudo. Tem que guardar que eu pego. Até que enfim, hein? Eu ia saber que você não pega, não vai descascar a batata que eu faço. Mas você só fica dormindo. Até que enfim, hein, vô? Tava louco pra comer uma batata, vó? Meu Deus do céu. O que é isso? Você sabe fazer, por que você não faz? Porque eu esqueci. Na última hora aí que eu vejo. Eu também esqueci. Você tá com saudade de uma batatinha? Nossa senhora. Acho que eu era sorteiro quando eu lavei. Falei que faz 18 anos. Falei. Eita, não é? Você não vê quanto que ela fritou? Uma bacia, hein? Uma bacia, hein? Além de fazenda, toma isso. Aí. E ela acordou ali dentro, a gente não vê. Se eu deixar em cima do fogo, a mãe, ele vai comer. Ai, meu pai, é difícil, hein? Por isso que eu digo. Matar pra 17. Ei, vô. E fazer o quê? E fazer o quê? Ó. Fazer o quê se tem dia que de noite é assim mesmo? Aí, ó. Vamos combinar o negócio. Vamos. Você larga mais lá. Hã? Se você tá lá, não tem problema nenhum. Certo. Vai lá na metica e vê se acha o papel. Certo. Tem que ser umas folhas grandonas. Fala que é pra enrolar uma cesta assim. Porque eu tô vendo que você não tá bom. E depois você não vai fazer mais nada. Se eu tenho do papel aqui, eu me viro. Tá bom. Tá bom? Tudo bem, dona Elza. Porque eu tô vendo que você daqui a pouco vai, ó, procurar um ninho. Eu tô, avó. Infelizmente, realmente. Tem dias que de noite é assim mesmo, entendeu? Eu tô vendo que a sua carinha tá... Nossa, mas tá difícil, né? Eu vou aguentar isso tudo. Então, se você não puder ir lá buscar nós, se você quiser ir deitar, não é nem a pena. Eu vou chamar a ambulância pra pegar vocês. É pertinho ali, não é nem a pena, tá? Tá bom. Porque eu tô vendo que você não tá bem, não, filho. Isso é parte. Deixa eu ver se você não tá com febre. Põe aí, vê certinho. Vê. Ih, já tá começando, ó. A testinha já tá pelando. Nossa. E o engraçado, ontem, quando você me deu tchau, que eu pensei, eu senti que você tava quente. Aí, tá vendo? Então eu ia falar, nossa, Caio, por que que você tá quente assim? Aí eu fiquei quieta. Aí eu ia falar pra você, porque eu pego fogo. Ó, te amo, tá? Obrigado por tudo. Obrigada você. Ah, se você puder não apertar muito. Tá doendo. Tá doendo. Dói, vó. Ih, tô vendo que o nosso domingo não vai ter nada, porque o organizador de tudo... Ah, gente, vocês organizam aí, ué. Eu só venho pra aproveitar uma vez aí, ué. Vai ficar ótimo. Gabriel vê algumas coisas, outro vê alguma coisa, outro vê alguma coisa. Todo mundo vê um pouquinho e dá tudo certo. Eu tenho uma panela aqui, ó. Pode ir aqui, ó. Tá lotada de bife. Aí, tá vendo? Que beleza. Tem um pedadinho. Então, quer dizer que... Linguiça também tem. Tem lá, tem aqui. Então, quer dizer que linguiça também você vai comprar. Tá tudo em ordem. Um pouquinho de carne e... Não sei se vai comprar asa ou não. Só. Deixa eu ir lá, Rio. Já tá pronto, já? E vai com essa camisa outra vez, Anésio. Hã? Vai com essa camisa outra vez. O que tem? Tá suja? Faz um ano que você tá com ela. Tá o quê? Um ano. Tá bom. Você não falou que faz 60 anos que eu não faço batapinha? Você faz um ano que você tá com essa camisa. Puxa, ela vive, hein? Eu pensei que fazia 15 minutos. E ainda não faz. Mas vamos já? Nós vamos já? E eu vou fazer xixi? Vamos, vamos já. Tirar essa blusa. Ó, desculpa. Ó. Tá marcado pras 10 e meia, né, gente? Tão cheio de um ano 10 horas. Mas a gente indo antes, ela já põe a gente antes. Se for 10 e meia, ela não serve lá 11 e meia. Aí indo mais cedo, ela põe mais cedo e sai mais cedo. Tá bom. Isso aí, Mara. Beleza. É, mas tem gente lá que ela tá ocupando, né? É. Outro dia você viu? Nós chegamos lá, na época, ela já põe nós. Uau. Ai, gente. Tá bom, cara. Preciso deitar. Não é fácil. Fomos lá antes de ontem, hein? Aonde? Lá. Na terça. É. E agora na quinta. Isso aí, gente. Bora pra sua terapia. E aí, gente. E aí, gente.